A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jesus é seu filho, eu também o sou, azul é seu manto, branco é seu véu, Mãezinha, eu quero te ver lá no céu, Mãezinha do céu, vou te consagrar a minha inocência, Guarda sem cessar, azul é seu manto, branco é seu véu, Mãezinha, eu quero te ver lá no céu, Mãezinha, eu quero te ver lá no céu, Azul é seu manto, branco é seu véu, Mãezinha, eu quero te ver lá no céu, Mãezinha Legenda Adriana Zanotto